A primeira vista o silêncio pode levá-lo a pensar que esta é uma paisagem sem ninguém. Mas perto da água da pista de pesca da Ratoeira estão cerca de 30 amantes da pesca desportiva. Neste convívio, numa organização da Associação de Caça, Pesca, Tiro e Agricultura da Ratoeira. O escalo, a boga, o barbo e algumas percas são as espécies que os pescadores podem encontrar ao longo do rio Mondego, nesta pequena aldeia do concelho de Celurico da Beira. A calma, o silêncio e a paciência são essenciais para capturar um destes animais. Este é um encontro que acontece há vários anos e que tem em cada edição mais adeptos. É um convívio, como o cartaz Ação diz, é a rampa de lançamento para a abertura da pesca deste ano, onde são englobadas 24 provas a nível nacional, que engloba madeira, açores. Portanto, são, neste momento, temos à espera de 1.500 a 1.600 participantes, portanto, nesta época. Estão numa zona que é uma zona de pesca de não-morte, portanto, isto foi criado há cerca de dois anos. Para quê? Para termos nestes inventos, os pescadores virem cá e, como toda a gente gosta de tirar peixe, mas depois já é devolvido novamente à iá. Os mais novos partilham o gosto da pesca primeiro com os pais e depois aventuram-se sozinhos. A pista de pesca da Ratoeira tem previstas 32 provas a contar para os campeonatos nacionais e regionais de pesca desportiva, que irão decorrer de junho a outubro deste ano e deverá contar com cerca de 1.700 participantes. Há eventos que, inclusive, neste momento, já há reservas de hotéis ou reservas de restaurantes, portanto, isto não é só para a Ratoeira, é a nível de concelho, porque, segundo o que dizem os entendidos disto, é quase a melhor pista a nível nacional, se não é a melhor. Portanto, e há que tirar proveito dela, porque estão cá criadas as infraestruturas, temos todo tipo de apoio que todos os pescadores queiram, inclusive trazer família, mulher e filhos, que têm aqui uma zona de lazer, aonde podem estar tranquilos. Portanto, aqui estão criadas todas as condições previstas da prática. Esta infraestrutura, inaugurada em julho de 2012, alcançou já um elevado mérito desportivo e de lazer, que nasceu devido ao facto do município de Celúrico da Beira reconhecer a importância do Rio Mondego como uma importante via de desenvolvimento para as populações e região, decidindo desenvolver e implementar um projeto que abranja a criação de um percurso dotado de infraestruturas para a dinamização de uso fruturístico. Legenda Adriana Zanotto